Gente, boa noite! Vamos para mais uma live hoje. Hoje é um tema muito legal de recrutamento e seleção, LinkedIn, que nós vamos ter a Marília conosco. Daqui a pouquinho ela está entrando, então sejam bem-vindos. Vamos chegando. A Marília é psicóloga e ela trabalha há mais de 10 anos com isso, com essa parte de recrutamento e seleção. Então ela vai ajudar bastante a gente, com certeza, porque ela vem com um olhar diferente do nosso, que é mais da área da saúde, ou mesmo que a gente trabalhe na educação continuada, como foi com a live da Carolina, mesmo assim é um pouquinho diferente. Ela inclusive falou que a psicóloga em si, ela trabalha muito em parceria, porque realmente eles têm esse foco de fazer o recrutamento, seleção, de testar habilidades, enfim. Então isso vai ser muito bom a gente contar com a parceria da Marília hoje. Ela já está aqui, deixa eu chamar ela para entrar, deixa eu pôr aqui. Ah, ela já pediu. Vocês estão ouvindo? Oi! Olá! Tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo. Eu estou te ouvindo, te vendo super bem. Tá bom, então por enquanto vamos assim mesmo. Boa noite, pessoal! Já tem gente dando uma boa noite aqui, a Fernanda, a Sofia, a Érica, a Camila. Muito legal, muito bom ter vocês aqui. E alguns que de repente vão vir até do seu perfil, né Marília? Ah, verdade, meus amigos, me prestigiando. É verdade. Convidados diferentes dessa vez também, não só da enfermagem. É verdade, é um prazer. Mas vamos começar, então? Se ficar ruim a internet, você me avisa, ou o pessoal aí que está assistindo pode avisar também, gente. Mas por enquanto está dando tudo certo. Boa noite, Eriquinha, Marcinha, boa noite, Gi. Boa noite, pessoal! Gente, então, eu vou... Para quem não me conhece, de repente tem algumas pessoas que estão assistindo, né, do perfil da Marília, que não me conhece. Eu sou a Maria Paula, sou enfermeira, sou formada há em média 13 anos já, eu sou especialista em pediatria, já fiz mestrado e doutorado também, tenho um vínculo bem forte com a Unifesp, que é desde que eu me formei, trabalho com pesquisa, trabalho com docência há mais de 10 anos e também já trabalhei como enfermeira assistencial na área pediátrica. Então, agora a gente está aqui na internet, nesse mundo digital, trazendo um pouquinho das nossas experiências para outras pessoas que nem tinham esse contato conosco, né? E agora, dessa vez, eu trouxe também a Marília para essa live, que é uma pessoa que eu já considero muito como amiga, que é minha amiga pessoal e também como profissional, porque assim como eu, ela também era uma menina do interior e veio para São Paulo e se transformou em mulher e luta, trabalha muito, se dedica, é esforçada para conquistar os seus sonhos, objetivos e fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que a gente se identifica muito com relação a isso. Então, é um prazer ter a Marília, que eu nunca trabalhei do lado, mas que a gente já trocou bastante figurinhas por muitas vezes já. Então, seja bem-vinda, Mar. Obrigada, obrigada, Maria, pela oportunidade. Espero ajudar, né? Espero trazer bons insights para vocês e pela apresentação também, obrigada. Também super te admiro como profissional, como mulher. Sim, sim, essa troca, ela é realmente sincera e de coração, né? Então, vamos lá. Quer se apresentar também? Pode ser, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu me formei em psicologia. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita certeza que eu queria ir para a área da saúde, eu queria trabalhar em hospital, eu sempre tive vontade de trabalhar com oncologia infantil, era meu sonho. Mas aí, durante a faculdade, eu conheci o RH e eu me apaixonei. E desde então, eu estou há 10 anos trabalhando com o RH, recrutamento e seleção para todos os tipos de cargos possíveis. Desde vagas de estágio, analista, gerente, diretor, presidente. A gente faz de tudo um pouquinho. Atende empresas também de todos os segmentos. Então, aprendi bastante nesses 10 anos e estou aprendendo ainda. Cada vaga é um novo desafio. A gente vai se adaptando ao mercado também. Então, sou apaixonada pelo que eu faço. Então, se eu falar muito, me corta, porque eu realmente gosto de falar disso. Mas é isso. Estamos aqui para isso. Legal. E assim, é legal a Marília falar das vagas que ela faz, porque realmente ela acaba tendo essa seleção de cargos altos. Então, a gente aqui, a gente vai direcionar um pouquinho mais para a enfermagem, que a gente já tinha combinado. E para cargos que até são de recém-formados. Então, é algo que existe na vivência dela. Claro, são muitos anos, mas quem sabe um dia a gente está lá disputando esses cargos altos, né, gente? Então, essa é a pretensão. Com certeza. Muito bom. Então, vamos lá, gente. O que aconteceu? A gente pediu as perguntas de vocês para tentar direcionar um pouquinho mais. Eu mudei de fone porque minha irmã veio falar que estava ruim o som. Então, eu já troquei aqui nesse tempo. Acho que agora está melhor. Qualquer coisa, vocês escrevem aí, gente. Bom, então a gente pediu algumas questões, algumas perguntas que vocês tinham. Abri a caixinha de perguntas. E aí, já anotei as perguntas e a gente vai abordar um pouquinho sobre essas perguntas. E somei mais algumas que eu sei que são perguntas que causam bastante dúvida para a nossa área. Enfim, né? Então, a gente vai discutindo sobre elas. Mas vai ser bem focado naquilo que a gente já tinha combinado, que é currículo, processo seletivo. A gente vai falar de LinkedIn, enfim. Então, acho que vai sanar bastante dúvidas, tá? Vamos começar com o currículo? Vamos lá. Vamos lá. Você quer falar algumas dicas básicas ou você já quer que eu vá perguntando? Vamos lá. Eu vou falar um pouco de currículo porque eu acho que é muito, muito importante. Pensa que vai ser o seu primeiro contato com a vaga. Vai ser pelo currículo. Então, a gente tem que caprichar mesmo. Tem que se dedicar para fazer. Tem que deixar ele, assim, 100%, tá? Então, vamos lá. Vou dar algumas dicas que eu acho que são importantes. E muitas vezes a gente não sabe. Porque não está do outro lado, né? Não está na minha cadeira. Exatamente. A primeira coisa. O currículo é um documento. É a nossa caixa de apresentação. Tá? Então, primeira coisa. Nunca coloque nenhum tipo de informação pessoal lá. De dados pessoais. Tá? Então, não pode ter endereço. Não pode ter CPF. Nome da mãe. Rua da... O endereço completo. A gente coloca, tipo, apartamento e tal. Nunca coloque nenhum tipo de informação. Porque a gente não sabe aonde vai chegar esse documento. A gente encaminha para uma pessoa... Para um amigo. O amigo encaminha para outro amigo. O encaminha para outro amigo. Então, nunca coloque nenhum tipo de informação pessoal. Acho que isso é muito importante. Uma das coisas que... Quando a gente for... Não coloca foto também. Eu acho... É. Eu falei cortão. Quando eu recebi alguns currículos, né? Que a gente falou que a gente vai analisar um aqui. Ao vivo. E todos, acho que todos vieram com o endereço completo. E você sabe que você está dizendo isso. E a Carolina, que também estava aqui com a gente, né? Quando eu falei essa história do endereço completo. Porque a gente já tinha conversado. E ela falou, é, né? Ficou meio preocupada. Por quê? Porque pensou assim. No fundo, ela quer saber como recrutadora. Ela é enfermeira. Mas trabalha em educação continuada. Onde essa pessoa mora. Para ver o tempo, né? A distância até chegar no local. Então, o que você sugere para ter essa informação e, ao mesmo tempo, não dar todo esse detalhe, né? Eu acho que é importante. Ainda mais em São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Eu acho que é legal. Mas você coloca o seu bairro. Então, seu bairro, cidade, São Paulo. Só. Eu acho que é uma forma de você se localizar. Mas não passar um dado que é bem sensível, né? Então, eu acho que o bairro já resolve. E sim. Alguém perguntou aqui do celular. Sim. Coloca celular. Coloca e-mail. Isso é fundamental. Tem que ter. E o e-mail, né? O e-mail... Não sei se você já ia comentar isso. Como é que você pega os e-mails. Mas a gente vê muito e-mail infantil, né? Também. Que tem umas coisinhas, assim, uns detalhes, assim, sei lá, uma coisa muito fofinha e tal, mas aí não fica muito profissional. Então, também tem essa questão de, quando é recém-formado, principalmente, já mudar às vezes o e-mail para um nome que seja mais profissional, né? E, gente, se colocar o e-mail no currículo, acesse o seu e-mail. Porque muita gente entra em contato via e-mail. E a pessoa, putz, faz tempo que eu não entro nesse e-mail. Deixei passar. Então, se você colocou aquele e-mail, fica sempre de olho nele. Ainda mais se está tentando uma posição. Então, é importante fazer isso sempre. Atualizar, né? Se atualizar para ver se não chegou nenhuma novidade. Sim, perfeito. Tá. E a foto que você estava falando? É, eu acho que a foto também não há necessidade de colocar. Eu acho que algumas vagas pedem para colocar foto. Aí, ok. Mas a grande maioria não tem necessidade de colocar a sua foto no CV. Eu acho que não vai mudar em nada. Então, você não vai ser contratado porque você é bonito, porque você é Thaís. Então, eu acho que não há necessidade de você colocar a foto. A ideia é que não exista nenhum tipo de contratação por aparência, né? Então, nunca coloca a foto. E nada de discriminação também, né? Então, até fala que isso é antiético, né? Você discriminar se a pessoa é solteira, se a pessoa tem filhos. Filhos, isso. E a gente sabe que muitas vezes isso é levado em consideração, dependendo de quem está analisando. Mas pensando nessa questão ética, isso também é ruim, né? É mal visto. Sem dúvida. Sem dúvida. Até algumas vagas. Você não pode nem colocar se você quer homem ou mulher. É proibido, né? Esse tipo de divulgação. Isso. Ah, isso mesmo. É divulgar vaga. Isso mesmo. Então, perguntando aqui, idade e estado civil. Idade, eu acho que sim. E estado civil, eu não acho relevante. Eu acho que não é uma informação que vai mudar a contratação. Tá, perfeito. Mais dicas? Que são, assim, algumas gerais? Eu acho que sim. Do CV, eu acho que tem a lenda de ser uma página, né? Eu acho que isso é uma lenda, tá, gente? O currículo tem que ter informações relevantes. Se as suas informações relevantes, elas precisarem de duas páginas, ok. Não tem problema nenhum. Às vezes, a gente fica espremendo pra colocar numa página, pra colocar... Esquece de colocar informações importantes, porque, ah, não, porque tem que ser uma página. Gente, isso é lenda, tá? Nunca vi ninguém sendo desconsiderado no processo porque tinha um currículo de uma página. Então, isso é uma lenda do RH. Não sei da onde surgiu, mas não levem isso em consideração. Podem aproveitar e colocar o máximo de informação. Lembrando, é o primeiro contato que o recrutador vai ter com o seu currículo, com você. Então, aproveita e usa bem o currículo. Outra coisa que eu acho que é importante falar, sempre em PDF. Mais uma vez, é um documento. Então, pra correr o risco de ninguém alterar nenhuma informação lá, PDF sempre. E também, eu acho que dá pra gente, sempre antes de mandar o currículo, fazer aquela conferida na ortografia, na formatação, deixar ele bem limpo, reler ele umas dez vezes. Pra gente ter certeza que tá mandando o melhor documento possível, a sua melhor apresentação. Tá, perfeito. Perguntaram aqui se tem máximo de páginas. Ah, e assim, bom senso, né? Vamos colocar um currículo aí de dez páginas. Mas, assim, duas, três páginas, eu acho super ok. Depende de quanto tempo você tem de experiência também, eu acho que três páginas tá ok. Como a gente, às vezes, acaba tendo contato com posições nível de analista, analista que seria um enfermeiro, né? Iniciando a carreira. Eu acho que uma, duas páginas é super possível. É super possível. Conforme vai passando o tempo, a gente vai agregando mais coisa, né? Então, daí, três páginas. Também não vamos fazer uma bíblia, mas assim, três páginas no máximo, eu acho que super rola. Porque, no fundo, é um resumo, né? A ideia é essa. Porque perguntaram aqui se for no Lattes, né? O currículo Lattes, alguns podem não conhecer, né? Pra mim, a área é muito frequente, como docente e pesquisadora. Então, a gente usa muito. Desde a iniciação científica, a gente usa o currículo Lattes. E é o que é pedido para os processos de mestrado, doutorado. Então, quando eles pedem, né? O currículo Lattes, ele tem a foto. Então, se você é imprimido o próprio currículo Lattes, tem a foto. Mas, normalmente, o que a gente faz? Coloca exportar o currículo. Quando você exporta o currículo, ele vem com uma capa. Currículo Lattes, o nome, e nem tem foto. Então, se você exportar dentro do seu próprio perfil, você tem que entrar, acessar lá, exportar, você vai ver que não vem a foto. E aí, você seleciona as informações que você quer que entre ou não. Inclusive, de endereço profissional, porque tem essas informações lá dentro. Então, o Lattes, ele tem essa diferença. E ele é longo, né? Você até pode fazer um resumido, mas ele é mais longo. A gente, pensando no currículo Lattes... A ideia é que seja, né? É, a ideia... Sim, sim, é verdade. No início, não é muito longo. Mas depois fica. Então, é bem diferente essa questão do Lattes. Eu acho que mais uma coisa também. Mais uma coisa. Quando a gente vai colocar a experiência, eu acho que é legal colocar sempre a última experiência no começo. Numa ordem não cronológica. Então, começando da mais recente até a mais antiga. Por quê? Quando a gente divulga uma vaga, se coloca no lugar do recrutador. A gente vai divulgar, tipo... Vai receber pelo menos 100 currículos. É um volume muito grande. Então, a ideia... O que eu faço? Eu abro o currículo e vou direto na última experiência. Então, eu tenho que dar de cara com ela na primeira página, logo no início. Então, tem que ser sempre numa ordem não cronológica. Aliás, eu prefiro numa ordem cronológica. Eu acho que é um consenso de todo mundo. Senão, você tem que ficar meio que arrastando até o final... Pra chegar. Pra chegar na sua última experiência. Às vezes, é uma vaga de... A gente olha... Nossa, mas a pessoa é estagiário ainda? É aprendiz ainda? Não. E a gente não dando oportunidade de ela entrar no processo por avaliação errada nossa. Mas é um volume gigantesco mesmo de currículos. Então, tenta facilitar o máximo que puder pra quem tá do outro lado. Sim. Perfeito. Perfeito. Então, eu começo agora. 2021, 2020. A última coisa que a gente... Exatamente. E aí, coloca tudo o que for mais importante, né? Não tudo. Mas o que for mais importante. Tudo o que for mais importante foi relevante pra sua carreira, né? Então, tudo o que você acha que agregou de alguma forma é super importante estar no seu currículo. E eu acho... Não sei se você ia comentar sobre isso. Eu sei que não estão nas perguntas. Quando a gente coloca, por exemplo, que você trabalhou em algum lugar... Por exemplo, eu trabalhei no Hospital São Camilo. E eu era membro de bundles, que a gente chama que são grupos que estudam sepsis infantil, infecção de corrente sanguínea. Então, são atividades que não são todos os enfermeiros que trabalham que fazem, que executam isso. Então, são alguns que são mais dedicados, que se envolvem, né? Você acha que, de repente, tem algum detalhe do que você faz no trabalho, mesmo que fale enfermeiro, tá? Já entendi que você é enfermeiro da UTI. Mas alguma coisa, assim, pode ser interessante? Na verdade, Má, eu acho que a gente vai até analisar o CVS depois. Eu acho que eu vou até falar sobre isso. Tem que estar muito bem descrito o que você fez. Tem que estar escrito. Ah, tá. Você tem que detalhar. Alguém até perguntou isso. Ah, tem que detalhar. Tem que detalhar. Porque cada enfermeiro vai ter um tipo de atividade diferente. Não é uma coisa, tipo, global pra todo mundo. Exato. Tem coisas específicas de cada hospital, de cada... O BS que você trabalha, sempre vai ter uma coisa bem específica. Então, eu acho que, por exemplo, você é professora. Do quê? Você tem que explicar as aulas que você dava, como que você dava, além da aula que você fazia. Então, eu acho que sim. Tem que estar muito, muito bem escrito. Colocar todas as palavras-chave importantes ali pro processo seletivo. Até pra direcionar o que você tem mais domínio, pra onde você já caminhou, né? Total. Tá, legal. O que mais? Com certeza. Quer apresentar alguma coisa? E eu acho que... E eu acho que, por fim, sempre coloco o link lá no cabeçalho inicial que a gente falou de colocar nome, idade. Coloco o bairro, né? O telefone, o e-mail. Coloco o link do LinkedIn também. Porque ele vai estar atualizado, né? A ideia é que ele esteja atualizado. Primeiro que tenha LinkedIn. Porque eu tô dizendo que muita gente não tem LinkedIn, tá? Tem que ter, pessoal. No seu meio é muito comum, mas no meu não é comum, não. Não é comum. Minhas amigas, assim, que já são formadas há tempo, elas falam assim, ah, acabei de fazer um LinkedIn. Eu falo, gente, enfim. Se bem que eu não sou muito ativa no LinkedIn, mas eu tenho um LinkedIn faz tempo. Eu até comentei com a Maria ano passado, eu fiz uma vaga de enfermeiro, né? Pra uma empresa bem bacana, uma empresa bem grande. E eu tive que procurar os enfermeiros pelo LinkedIn. E, gente, eu sofri demais. Porque eu mandava os invites e os enfermeiros... Eu tentava me conectar a eles, né? E eles não respondiam. Eles não respondiam. Porque eu acho que eles não são ativos no LinkedIn. Então, assim, eu faço muita vaga de outras áreas, mas o enfermeiro eu sofri. Eu achei muita gente boa lá. Mas eles acham que não acessam o LinkedIn pelo menos a cada dois, três dias, sabe? Então, ninguém me respondia. Então, ó, tem o LinkedIn, entrem sempre. Pode ter alguém procurando vocês lá. Mas você faz o processo pelo LinkedIn, mas também faz procurando com currículos? Ou normalmente você foca no LinkedIn? Hoje em dia, né? Porque as coisas mudam. É. É que, assim, o LinkedIn é uma busca muito ativa. Eu vou atrás do candidato. Eu faço a palavra-chave que eu quero encontrar no currículo. Já pelo currículo, eu recebo muita coisa. Então, imagina só. Eu divulgo uma vaga de enfermeiro. Vai vir até um gerente, um professor que dá aula de, sei lá, de administração. Mas ele acha que ele é super apto. Então, a gente recebe muita coisa. Então, são dois tipos de busca. Elas se complementam, na verdade. O LinkedIn é uma busca ativa. E o recebimento de currículo, né? Divulgação de vagas é uma busca reativa. Eu recebo de tudo um pouco. Então, eu faço os dois tipos. Quanto mais candidato, é melhor. Até a gente encontrar o perfeito, quanto mais, melhor. É. E quanto mais locais você estiver, mais você vai ser encontrado. Sim, sim. A gente tem que estar conectado. A gente está falando aí também que você chega a fazer busca de pessoas. Não necessariamente as pessoas vão atrás de você para a vaga. Porque, gente, como a gente falou no início, a Marília faz muitas vagas de cargos altos. Então, ela busca, ela seleciona. Já quem ela quer entra em contato, né? Então, muitas vezes, tem essa diferença também. Não é uma vaga anunciada que vem até você, né? Acho que você tem os dois, né? De repente, mas... Tem os dois, né? Sim. Sim. Tá. Então, perguntando aqui. Estágio supervisionado conta como experiência. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Pode colocar. Por favor, coloque. É, porque às vezes vocês só fizeram o estágio. Não tem nada para colocar no currículo. É recém-formado. Coloca onde fez o estágio, né? Mas eu acho que isso é legal. Com certeza. Aqui. Descrever somente a função ou colocar também as principais atividades realizadas? Ah, já falei disso? Principais atividades, com certeza. Que a Dani aqui, Danila. Tá, e a Gabi, até que ponto as informações são antigas? Por exemplo, eu fiz um curso em 2012 de técnico de administração. Vale a pena colocar hoje? Nossa, difícil, né? 2012. É Gabi? É Gabi? É Gabi, Gabi. Gabi, eu acho que assim, esse currículo agregou alguma coisa para você na função que você vai exercer hoje? Você aprendeu bastante coisa nele? Aprendi. Vai fazer total diferença porque eu vou assumir uma posição administrativa. Tipo, vou ter um lado administrativo nessa posição hoje. Acho super válido. Se é um curso que você fez e assim, ele já está meio defasado. Por exemplo, fiz Excel quando eu estava em 2008. Tipo, Excel já mudou muito. Então, não é um currículo que vai agregar tanto, né? Ele não faz muito mais sentido. Então, você tem que sentir meio que o que é importante ali para você. Se ele te agregou, se ele é importante para a função de hoje, sim. Não vejo problema nenhum. Perfeito. Vou até acrescentar uma coisa. Que muita gente fica atrás do certificado, né? E, às vezes, o certificado, ele realmente é necessário por conta de horas complementares exigidas na faculdade. Mas, eu acho que a gente tem que ter uma certa atenção no quanto ir atrás de cursos. Porque, às vezes, a gente vai atrás de certificado e não acrescentou nada na sua vida, na sua carreira. Você não aprendeu nada. Inclusive, você deixou ligado lá o curso passando no computador e foi fazer outra coisa. Então, na verdade, você não aproveitou esse curso. Você está colocando lá o certificado, mas você nem sabe o que você fala assim. O que você aprendeu desse curso? Você não aprendeu nada. Porque você só foi para cumprir essa mania que a gente tem de certificado. E eu já vou dizer uma coisa. Quando eu fui para a Austrália, que eu fiz uma parte do doutorado lá, eu fui num congresso com eles e eles falaram assim. Eu pedi o certificado. Eu falei, vai ter certificado? Eles falaram assim, para que você precisa ser certificado? Não tem sentido. Era um congresso. Eu falei, é porque a gente usa muito. Eles, porque a gente não usa, a gente vai e coloca. E se a gente coloca no currículo que a gente participou, a gente participou. Então, você vê a diferença que nós temos com o peso do certificado. É verdade. Acho que isso é super importante. Não mintam no CV, né? Em nenhum meio. Porque pode ser que a pessoa pergunte. E se a pessoa perguntar e você não souber responder, ou ela sentir que você não participou, não fez aquele curso, você já é reprovado ali de cara. Então, é melhor ser sincero, ser honesto e tudo certo. O inglês é uma coisa muito importante. As pessoas colocam, ah, inglês avançado. Mas daí, ah, vamos testar? Ah, não. Eu não consigo falar. Então, é melhor colocar o inglês intermediário do que colocar, né? Inventar uma informação. Ou colocar cursando. Tá. Você está cursando mesmo? Ou você colocou porque todo mundo coloca inglês cursando? Né? É o que eu vejo no currículo. Todo mundo. Inglês intermediário e espanhol básico. Gente, espanhol básico. É assim, 90% dos currículos que eu recebo são assim. São isso. Então, realmente, você tem espanhol básico? Você consegue conversar um pouquinho? Então, não inventa a informação, tá? O Portunhol, né? Portunhol. Tá. Eu acho que é feito... Se é participação em liga, pode colocar em currículo. Super válido. Super válido. Super válido acadêmica. Deve, deve entrar. Quem ainda está na graduação, entra e liga, gente. Porque isso aí vai ser muito legal depois. Além de aprender, né? Não ser só certificado. Você também acaba, com certeza, usando depois. E eu acho que também você conhece muita gente, né? Ligas, assim... E aí, para o seu networking profissional, eu acho que é o mais importante de tudo. São os contatos que você faz na época da faculdade. Nessas ligas, nesses projetos. Eu acho que é o... Ainda mais no começo de carreira. Isso acaba pesando muito, muito, muito. Com certeza. Olha, e não é nem só no começo. Eu falo. É a minha rede que me sustenta, literalmente. Na minha vida. É, pior que é isso mesmo. Porque a gente realmente vai se ajudando. E você vai vendo que o outro é bom. Você sabe, né? Da competência. E você vai levando um, leva o outro. É muito legal isso. Sim. Porque, gente, é importantíssimo. Importantíssimo. É muito. A Angélica tá aqui. Gegé. Perguntando como as palavras... Como achar as palavras-chave na divulgação da vaga no LinkedIn. Eu acho que... Eu não sei como que... Ali em cima, no campo de busca mesmo, você vai colocando as palavras-chave. Ah, enfermagem. Neonatal. Vai filtrando. E vai testando, gente. Usa a criatividade. Porque tem de tudo um pouco, assim... Assim, muitas vezes a pessoa coloca de um jeito que a gente nem imagina. Então, tenta pegar vagas. Uma vaga vai linkando a outra. E você vai usando as palavras-chave pra encontrar vagas. Você acha que essas palavras-chave, elas são mais encontradas pelo título ou pela formação? Ou pela descrição, de repente, do LinkedIn? Então, é isso que eu ia falar. Quando a gente vai olhar... Por isso que o LinkedIn, ele tem que estar super detalhado. Assim, a parte de atividades, principais atividades, ele tem que estar detalhado. Assim como o currículo. Porque quando eu busco, ele vai pegar dessas palavras-chave. Tá? Então, às vezes, assim, uma ferramenta específica tem que estar escrita ali. Porque é ali que eu vou procurar. Então, ele vai pelo título e pelas atividades. Pelas atividades, pelos cursos, pela formação acadêmica. Ele vai olhar como um todo. Tudo. Inglês ou português? Porque, às vezes, a gente fica na dúvida de colocar, de repente, inglês, né? Sempre português. Não sei. Pensando em cargos um pouquinho mais altos, assim, mas... Mesmo português. Português, mas... É, se a gente tá numa rede do Brasil, exceto se você quer uma vaga fora do Brasil. Aí tem que ser 100% inglês. Mas sempre português. Porque é a nossa língua, a gente tem que respeitar isso. Ok que seu inglês é maravilhoso, mas lá embaixo tem um campinho pra você colocar idiomas. Inglês é fluente. Eu não preciso que você escreva o currículo todo em inglês pra eu saber que seu inglês é fluente. Mas pra eles te encontrarem, eles vão ter que ter a questão do inglês, né? Exato. Em algumas situações, assim, mas aí é pra fora, não é pra cá. Pra fora, é. Não, no Brasil, acho que 100% português mesmo. Tá, beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, acho que eu vou só começar aqui com umas perguntas. Tem mais alguma coisa de dica básica? Ou já posso ir olhando aqui se a gente... Vai lá. Eu acho que... Ah, acho que mais, assim, dicas de currículo mesmo pro pessoal que tá se formando. Eu acho que curta a sua graduação sem pensar no currículo, mas, tipo, mergulhe mesmo na graduação. Então, faça cursos, faça networking, participe de ligas, participe de projetos acadêmicos, voluntariado. Tudo que você puder, tudo isso, quando você se formar e falar, nossa, agora é hora de montar meu currículo, você vai ter muito repertório. Então, eu acho que a hora da formação é a hora de você construir repertório pra quando você sair não ficar. Meu Deus, só vou colocar que eu fiz faculdade e me formei. Então, aproveita, usa desse momento pra você tirar muito proveito e ter um currículo naturalmente bom. Então, eu acho que é normal você não ter experiência recém-formado, né? É super normal. É esperado isso. Mas eu acho que não ia... Você ter lá, por exemplo, uma formação que você participou de um voluntariado. Ele não diz só sobre sua experiência, ele diz muito sobre sua atitude também. Sobre seu interesse em fazer o bem pela sociedade, pelo seu amor pela profissão. Então, isso acaba contando muito num processo decisório aí de avaliação de candidatos pra recém-formados. É, se você tiver dois, né? E um chegou a fazer isso. Com certeza. Você tem um olhar mais carinhoso, inclusive, pra essa pessoa. Mesmo sem ter encontrado. Depois, você vê na entrevista. Porque também, fazer voluntariado não necessariamente você é uma pessoa melhor. Mas aí já mostra uma tendência. Cuidado com a profissão, talvez, né? Uma vontade ali de trabalhar antes de você poder trabalhar, né? Antes de você oficialmente trabalhar. Uma vontade de sugar o conhecimento. De vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que é válido. Olha, você já tá respondendo um monte de pergunta aqui, né? Pra quem está começando, a Lia tinha perguntado. É válido colocar experiências em outras áreas? Isso aí também... É o que eu falei antes. Você quer complementar? Pode ser. Eu acho que, assim, se você participou de um telemarketing antes. Fui operador de telemarketing. E você vai ter uma função hoje que você vai trabalhar num ambiente de super pressão. Você vai ter contato com o público o tempo todo. Gente, a enfermagem é contato com o público 100% do tempo, né? Com certeza, a sua atividade como operador de telemarketing, ela vai te ajudar. As competências que você desenvolveu ali, elas vão ser super importantes pra sua área que você vai hoje. Então, sim, eu acho que vale colocar se a experiência agregou de alguma forma. Então, uma coisa nada a ver, assim, aí eu diria não. Mas eu acho que sempre a experiência é válida. Alguma coisa boa a gente vai tirar e vai carregar pra outras experiências. Sempre. Perfeito. Era a pergunta da Ingrid. Você já aproveitou. Perguntando da experiência de telemarketing. E a Pamela perguntou também se o pacote... Quando a gente fala que a gente tem domínio no pacote Office, significa que você tem que apresentar um certificado? Que você tem esse domínio? Ou... Porque eu vou ser muito sincera. Essa pergunta é uma pergunta boa. Porque eu mesma nunca fiz nenhum curso de Microsoft Office. Enfim. E eu sei mexer em praticamente todos, assim. Talvez alguns detalhes eu não saiba, mas eu aprendo tudo sozinha. Então, eu me considero como uma pessoa que tem o domínio, pelo menos um conhecimento intermediário. Isso aí tudo bem de não ter certificado? Como que funciona? Super bem. Eu acho que não tem problema nenhum. Se for uma vaga muito específica, talvez exista um teste pra você fazer. Mas eu acho que nem tem um curso pra você fazer tão... Aliás, existem, mas não são tão comuns. Não são tão comuns cursos de Office, né? A gente acaba aprendendo mesmo no dia a dia, na faculdade, na raça. Mas eu acho que sim, é importante colocar, independente de você ter um certificado. Tá, perfeito. Quer acrescentar alguma coisa aí? Acho que não. Tá. E aí, como melhorar o currículo? A Camila perguntou, a Bianca também. Como melhorar esse currículo pra chamar a atenção dos recrutadores? Sendo recém-formado, acho que você já foi respondendo isso de tudo que você puder fazer de cursos, né, gente? Vão fazendo, liga, a instituição científica, enfim. Tudo. Tudo. Tudo que você fizer, coloca, tá? E alguns também me perguntaram, acho que tava até um pouco mais pra baixo, se um curso de repente de duas horas, ele é válido também pra colocar num currículo. Eu já diria que sim, se ele for importante. Isso que eu ia falar, o que você aprendeu nesse currículo, nesse curso? Se ele for importante, eu acho que em duas horas a gente aprende bastante coisa. Se ele for importante, sim. Mas se ele for um curso que você sentiu que, ah, não fez muita diferença, tanto faz? Eu acho que não. Só pra colocar mais lá, não precisa. Eu acho que tem que ser tudo de fato, o que foi legal pra você, o que te... O que deixa o seu currículo melhor mesmo, aí você profissional melhor. Tá, tá, perfeito. Acho que aqui a maioria, a Rafa e a Cacau também já escreveu. A Nilde perguntou se é válido colocar mentorias realizadas na parte de curso, aprimoramento. Sim, né? Com certeza. Hoje em dia tá sendo bem comum, né? Você tá encontrando isso nos currículos? Muito, muito. Mentoria? Muito, muito. Muito, muito mentoria. As pessoas têm colocado mais voluntariado. Engraçado que agora as pessoas estão dando uma humanizada no currículo também, né? E daí coloca um pouco o que você gosta de fazer além do trabalho. Ah, eu sou amante de esportes, eu gosto de, sei lá, alguns hobbies mesmo. Porque todo mundo fala de instrumentos musicais também, né? Então as pessoas colocam lá. É um jeito de você conhecer a pessoa, além de dar uma humanizada no currículo daquela tela branca que a gente vê só com nome ali, né? Então é legal também. Com certeza. É, eu gosto. Eu tenho uma visão boa pra isso, assim. Acho que é legal. Só que fica como um textinho no início, essa parte? Ou fica no final? O que você acha que é mais interessante? Porque quebra um pouco. É um pouco diferente, né? Sim, sim. Tem no início do currículo, a gente pode, depois do cabeçalho, a gente pode colocar aquele resuminho básico. Que você vai escrever cinco linhas. Mas aí você vai se apresentar. É como se você vai se apresentando, como a Maria nos apresentou aqui. Contando um pouco de você. Muitas vezes os profissionais, os recrutadores só leem aquela partinha inicial lá. Porque é um resumo básico. Porque aí é legal você contar um pouco o que você faz, né? Ah, eu gosto de, aos finais de semana, eu gosto de, sei lá, viajar. É o meu hobby preferido. E também conta a sua experiência profissional resumida, né? Então, formado em enfermagem. Gosto muito da área pediátrica, enfim. Da pediatria, enfim. É legal fazer um resuminho pequenininho ali, contando um pouco do pessoal e do profissional. Bem básico mesmo. Isso fica como uma carta de apresentação? Também. Podia estar usando até mais. Porque, assim, se você usar a carta de apresentação, você não precisaria estar com esse textinho, né? Acho que é a mesma coisa, né? É isso aí. É, você pode colocar esse textinho, porque tem algumas empresas que eu não sei porquê, mas pedem carta de apresentação à parte. Então, você pode pegar esse textinho e adaptar uma carta de apresentação bem básica também. Ela tem que ser muito simples, ela tem que ser rápida e objetiva. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter todas as informações ali importantes. Então, você meio que separa o que é mais relevante ali para aquele determinado vaga. Tá, perfeito. Bom, então, deixa eu já ver aqui que tem mais perguntas. Participei de uma seleção e recrutadora durante a entrevista. Frisava muito a questão de ser recém-formado, que tinha outras pessoas há dois anos tentando entrar lá também. Algo comum, né? Se a vaga, ela coloca como critério, você já tem experiência, você não consegue, muitas vezes, entrar neste local, nesta empresa, neste hospital. É algo que eu falo muito com os meus alunos, assim, que assim, você vai ter que ir para os locais que aceitam recém-formados e que estão abertos a receber esses recém-formados. E talvez você goste e fique lá, talvez você mude depois. Mas esse início é para quem abrir as portas mesmo. É, e assim, às vezes se a pessoa quer uma... Ela está buscando alguém com experiência. Você não tem experiência e você se joga nessa vaga e acaba entrando, vai. Pode ser que você se queime. Porque, às vezes, você dá um passo maior... Na cabeça, né, de quem está te contratando. Ah, você deu um passo maior que a perna e você acaba não dando conta. Sei lá, pode acontecer. E aí não é bom também. Então, no fim, é melhor você ir para um lugar que vão te acolher, que vão entender o seu momento. Ó, estou aprendendo, estou começando minha carreira. Eu também quero... Eu vou usar essa oportunidade para me dedicar, para trabalhar, mas também vou aprender muito. Então é importante que o outro lado esteja bem ciente do que você... Qual é o seu momento de carreira. E abrace a oportunidade com você. Ó, vambora. Isso aí. Eu entendi. Tamo junto. Então... E aí, você sabe que a Carolina, que estava aqui com a gente, né, na última live, ela falou que eles contratam recém-formados, mas eles não podem ter um hospital só com recém-formados. Exato. Então, vão ter momentos que eles podem pegar recém-formados, mas tem outros que eles precisam de alguém experiente. Então, se você estiver também no momento certo para aquela vaga e puder, né, ser um recém-formado, que você tenha outra equipe que estrutura, aí eles pegam. Então, acho que a gente tem que ter essa visão que, muitas vezes, também é o momento daquela empresa, daquela vaga, o que eles estão exigindo, né? Se não se fica com raiva da empresa. Não, e se não der certo, você já fala. Olha, mas se surgiu uma vaga para recém-formado, não esqueça de mim. É importante deixar as portas sempre abertas. Exatamente. Se conecta com a pessoa no LinkedIn, fica de olho no que a pessoa está postando, comenta, curte. É importante. Mantenha seu neto. É isso aí. A Laís, acho que está devagar a internet, voltou. A Laís está falando, né, que dica, que conselhos que vocês dariam para quem ainda vai se formar. Então, para a gente, acho que a gente já está falando, é a questão de participar de tudo que você puder. Então, ligas, ela escreveu aqui que a liga, ela participa. Inclusive, da UFRJ, a gente está vendo... Você está me ouvindo, Má? Minha internet está rodando assim, ó. Estou, sim. Estou com dúvida se vocês estão me ouvindo. Ah, então tá bom. Então, é só a imagem. Porque muitas vezes a gente tinha essa questão que você só fazia liga na faculdade que você estudava, na universidade que você estudava, e agora a gente está vendo universidades, principalmente públicas, abrindo as portas para alunos de universidades privadas também, serem membros de ligas acadêmicas, projetos de extensão, e isso é muito legal. Então, quem conseguir fazer isso, participar... Eu divulgo bastante isso aqui, porque eu sei que é legal, tem um networking legal, e também é uma forma de você melhorar o seu currículo, né? Então, acho que isso é bacana. Ah, estou... Minha irmã, eu venho avisar que está tudo bem. Estou ficando preocupada. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Pega um pouco de pergunta aqui e um pouco dali. Tá bom. Entrevistas agora. Falando de entrevista. Quer dar dicas básicas? Como preparar? Que perguntas que são mais comuns? Então, o Leandro perguntou, a Sofia perguntou como se prepara. O Leandro perguntou que perguntas que são, tipo, três perguntas que normalmente não faltam numa entrevista. Tá bom. E aí? Vamos lá. Eu acho que é o primeiro jeito de se preparar. Gente, escreve no papel sua experiência. Para você não chegar e falar assim, ai, como que foi? Onde você trabalhou e tal? Daí você fica, ai, eu não lembro se foi nessa ou nessa antes. E você acaba esquecendo. E, ai, qual que foi o seu maior desafio nessa vaga? Ai, deixa eu pensar. Então, gente, não. Primeiro, rememora toda a sua carreira. Lembra das coisas legais que você fez na faculdade, dos projetos que você participou, dos estágios, de tudo. Tenta fazer um resumão para não chegar ali muito perdido. E, assim, você tem uma oportunidade de passar na entrevista. Então, não desperdiça, tá? Então, vai bem preparado. Acho que a dica, um, rememore toda a sua carreira. A dica, dois, quando você vai se inscrever para uma vaga, normalmente tem a descrição de cargo. Pega aquela descrição, lê, lê aonde que você, o que está escrito ali, o que você já teve experiência. Porque é importante você citar para o recrutador que você tem. Ele quer, fale o que ele quer ouvir, tá, gente? A dica de ouro aqui. Estou entregando ouro. Fale o que ele quer ouvir. Se ele colocou na vaga que ele quer que você tenha experiência com tal coisa. E se você teve de fato, tá? Não vai inventar. Mas se você teve de fato, fala para ele. Você tem uma chance muito grande de ouvir. Normalmente, o recrutador, que é a primeira pessoa que você vai ter contato, um RH, assim, ele não tem experiência técnica. Então, muitas vezes, ele quer ouvir o que a outra pessoa que pediu a vaga. Então, ele não entende muito do técnico. Mas ele quer ouvir o que ele escreveu ali na descritiva da vaga. Então, gente, aproveita. E se você teve experiência, não deixe de citar. Porque daí termina a entrevista e você fala, Ai, era para ter falado isso. Faltou isso. Por isso, se preparem, tá? Então, isso é muito, muito importante. Eu faço muita entrevista que a pessoa fica, Nossa, não sei. Não lembro. Acho que não teve nada. Não, gente. Tenho certeza que teve muita coisa boa na sua carreira. É só você ter que escrever, né? Escrever, você sabe, escrever história para ter um case de sucesso. Exatamente. Para você poder falar. E realmente, são tantas histórias que, às vezes, pode perder na hora. No momento, você esquecer histórias. Então, às vezes, não vem na cabeça. Então, precisa fazer essa releitura aí. Relembrar tudo antes de chegar lá. Exatamente. Perfeito. Tem que sempre ter uma dedicação, gente. É um processo seletivo. Então, se dediquem mesmo, tá? Eu acho que a outra dica que é importante. Você estar num lugar tranquilo. Você não fazer num horário que você fala assim, Ah, ele me sugeriu às 5 horas da tarde. E eu estou em trânsito até, sei lá, 4 e meia. Gente, não peguem isso. Fala, olha, eu não posso. Pode ser num outro horário. Porque se você está na correria... Gente, São Paulo, você pega trânsito. Você não consegue chegar a tempo. Aí você chega lá ansioso, nervoso. Tudo que você fez antes cai por água abaixo. E você não consegue fazer nada. Você não sai bem na entrevista. Você fica nervoso. Então, eu acho que tenta sempre pegar um momento que você possa. Que você tenha disponibilidade. Que você esteja num lugar adequado. Não tenha muito barulho ao redor. Porque tudo isso vai deixar a gente meio tenso, né? Então, daí acaba não se saindo tão bem. Outra coisa que eu acho legal. Acho que até a Mar falou isso. Fala suas histórias. Seus queis de sucesso. Mostra o projeto que você começou. O que você fez nesse projeto. Por que a sua atuação naquele projeto foi um diferencial. E qual foi o resultado. Então, as pessoas querem ouvir histórias de sucesso. Se você entrar numa entrevista só falando. Ah, não deu certo. Ah, eu não consegui. Ah, eu saí porque eu não gostei. Aí você desanima. Reclamando, né? Não dá, não dá. Reclamando da empresa anterior. Gente, por mais que você não tenha gostado da empresa anterior. Pensa por um... Porque existem milhões de motivos pra você sair. Tenta sempre falar o mais político possível. Não uma mentira. Mas o mais... Ah, não. Porque eu briguei com o meu chefe. Tá, beleza. Mas assim... Houve o desentendimento. A gente pensava de uma forma diferente. A gente não tava alinhado. Então, tá tudo ok. É normal. Acontece. Mas se você mostra uma agressividade na entrevista. Não é bom. Não soa muito bem, sabe? Então... Eu acho que isso é importante também. Já mostra a personalidade também, né? Seu jeito. Enfim, né? Tudo. Tudo como você tá... A partir do momento que você tá numa entrevista. A pessoa tá te analisando em todos os jeitos, tá? Gente, como você fala. Como você se veste. Como você traz suas histórias. Como você se posiciona. Se você fala muito eu. Você fala muito nós. É verdade, né? Tem muito. Então... Se preparem com bastante carinho pras entrevistas. Legal, legal. Adorei as dicas. Pinquedinhas que a gente já falou. Então, na área da enfermagem, usa também, tá, gente? Também, também. Vale só ressaltar uma coisa aqui. Que, claro que depende do recrutador. Então, depende da empresa que tá fazendo isso. E até essa questão que a gente fala, ah, né? Que a Marília tá se colocando aqui. Ah, é melhor isso, é melhor aquilo. Talvez vocês peguem algum recrutador que queira, por exemplo, a foto. Que normalmente ela fala que eu prefiro que não. Então, a gente vai ter que seguir aquilo que está sendo pedido, né? Naquela vaga, enfim, né? Sem dúvida. Então, ter LinkedIn é importante, sim. Ó, quero ver todo mundo saindo da live e fazendo LinkedIn e me adicionando amanhã, hein? É isso aí. Não, e eu falei, eu vou fazer um desafio ainda. Que é pra, além de ter o LinkedIn, escrever pra alguém que você conhece e sabe que é bom, colocar lá uma avaliação. Porque a gente também não incentiva o nosso colega. Então, eu penso várias vezes, já pensei nisso. Assim como eu já não escrevi pra muitas pessoas, as pessoas também nunca escreveram pra mim. E aí, o LinkedIn é um local onde é uma rede social, mas de profissional, né? Profissional, é. Então, existem contatos, pessoas que nunca te viram e elas fazem seleções por lá. Então, se você não tiver ninguém colocando nada de você, Então, se você não escrever de alguém também, né? Já mostra essa competitividade que não é legal e nem necessária na nossa vida. Sim, é verdade. Então, a gente tem que criar esse hábito, eu acho, de escrever mais. Elogiar mais os colegas. Isso mesmo, é isso aí. Sem dúvida. Bom, e aí também me perguntaram, só pra gente finalizar, e a gente vai analisar o currículo sorteado. Tá bom. Muita coisa. A Erika perguntou também que ela tá participando de um processo seletivo, que estão pedindo um vídeo, e eu sei que isso tá sendo comum até, né? De dois minutos contando a sua experiência. Então, deixa de ser só a foto e agora se torna um vídeo, que a pessoa não só te olha, mas ela vê seu jeito, jeito de falar, como falar, enfim. E aí, se você tem alguma dica com relação a isso. Ela falou como fazer, na minha visão, acho que o próprio celular é possível. Super. Mas, você tem alguma dica com relação a isso? Eu acho que é um pouquinho do que eu falei. Tenta rememorar sua carreira, você tem dois minutos, tenta trazer os pontos mais importantes, seja natural, seja você. Zero produção. Eu acho que é isso. Faz muito tranquila. Tipo, é você, tá? Então, tem que ser realmente sua carinha. É. É uma questão de aceitação, gente. Conosco. É um trabalho, viu? Inclusive, a gente que vem aqui e faz vídeo, eu lembro que no início, quando começaram a me filmar assim, eu não queria nem assistir. Porque eu não gostava de me ver. Sim. Nossa, eu tô louca pra colocar um filtro aqui, ó. É, então, dá pra pôr. Eu fiz tão rápido, que a gente tava atrasada, que eu já fui sem nada. Na verdade, eu não faço live com filtro. Porque eu tento fazer exatamente essa questão, um pouco mais natural mesmo. Cara limpa, isso aí. É, é um bate-papo, né, gente? Se tiver alguma coisa. Mas é de aceitar, inclusive, o seu jeito, o seu erro de português, o jeito mais caipira. Porque você fala, se a pessoa não gostar de mim, ela não gosta de mim. Não adianta contratar. É, não adianta contratar. Então, tudo bem, né? Então, acho que é aí que a gente vai trabalhando conosco, né? Essa parte mesmo de inteligência, de autoconhecimento, de inteligência emocional e tudo mais. Eu queria só uma coisa antes, né? Que eu queria que você falasse assim. Uma visão sua, que você, eu sei que você contrata muita gente, que tem aí, já pensando em pessoas mais experientes, né? E que tem anos numa empresa, e que, de repente, não mudaram de posição, né? Na empresa. Você enxerga isso de que forma? Você acha que, de repente, depois de 15 anos, a empresa vai te dar uma oportunidade? Ou se, de repente, é uma empresa que ela já mostra um pouquinho que ela, provavelmente, você não vai ter muito espaço lá dentro, né? Então, você acha que, de repente, uma pessoa que está há muitos anos num local e não tem um reconhecimento, nenhum aumento de salário, nenhuma mudança de cargo, se ela deve procurar outras coisas, né? Se ela, enfim, se ela se sente que, ela sente que deveria merecer mais, né? Vamos dizer assim. O que você enxerga disso, assim? O que eu acho, Ma? Eu acho que é muito do perfil da pessoa. Tem muita gente que está há 15 anos na mesma empresa, nunca subiu de cargo, está com o mesmo salário, e está ok, está feliz, está motivada. Tem uma outra pessoa que é mais ambiciosa e ela quer outras coisas, novos desafios, quer outra... Aí, sim, eu diria para ela não esperar nem dois anos, três anos, sabe? Mas é muito o perfil da pessoa. Eu conheço muita gente que está muito feliz como um analista com 50 anos. Então, está tudo bem. Se para ele estiver bom, se ele não se sentir desmotivado ali dentro, se sentir valorizado, está tudo bem. Tudo ótimo, tá. É, eu acho que é muito da pessoa, do perfil da pessoa. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Perfeito. Deixa eu ver se tinha mais alguém que está falando. Enquanto isso, eu já vou tirar daqui, que eu vou virar o nosso currículo sorteado. Espera aí, que eu tenho que virar aqui, ó. Pronto. Ai, ela falou que ela fez mais de 100 vídeos e deu certo aqui, ó. Lê. Mas é assim mesmo. A gente começa a gravar o vídeo sem fazer mais de 100. É isso mesmo. Chega uma hora que você para de fazer isso, viu? Aí desiste. Fala isso aí mesmo. Estou lendo as mensagens das pessoas. Gente, é assim. Assim, gente. A gente recebeu alguns currículos e eu fiz um sorteio. Eu gravei o sorteio, mas como ele acabou mostrando os e-mails de quem eu sorteei, eu achei melhor não divulgar. Mas caiu o número 5 e eu vi quem foi a pessoa 5 que mandou o e-mail. A quinta pessoa que mandou o e-mail. E aí, o e-mail não, que era no Google Forms. E aí, a gente... Eu abri esse currículo, né? Já tinha mandado para a Marília também. E a gente, olhando aqui, ele está em uma folha. Só coloquei ele mais... Menorzinho aqui para a gente conseguir analisar. E tirei o nome aqui para não conseguir enxergar, tá? Mas, enfim. Então, vamos lá fazer essa consultoria aí do que a gente poderia melhorar desse currículo. Tá bom, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que... Eu não sei se tem o endereço completo, então já tira o endereço completo. Tava aqui, na rua... Não, tira isso. Coloca o seu link do LinkedIn se você tiver. Porque se você não tiver, você vai sair da live e vai fazer esse LinkedIn. Nesse cabeçalho, acho que está faltando aí o link do LinkedIn. Acho que é importante. Embaixo, formação. Não precisa colocar, entre parênteses, ensino superior. Formação acadêmica. Pode colocar formação acadêmica. Eu acho que já é de estudo. Mas aí pode colocar graduação e enfermagem, de repente. graduação e enfermagem. Eu colocaria graduação e enfermagem pela Unip, aí entre parênteses, conclusão em 2001. 2021. 2021. Tá pequenininho. Eu também já pensaria uma outra coisa aqui, que a Unip é uma sigla. Então, de repente, poderia colocar a Universidade Paulista e também a cidade, porque a Unip tem o Brasil inteiro. Verdade. Isso pode ser interessante. Perfeito, também acho. e colocado aí esse corem? Corem. O corem ativo na linha de baixo. Ah, também acho. E pode, de repente, eu não sei se a gente colocaria número ou não, né? Como se fosse o seu número. Acho que não. É documento, Mar. É documento. É documento. É melhor não colocar. Só corem ativo, tá. Corem ativo. Isso aí. Aí, experiências. Aí, o que eu acho das experiências? Você colocou bem simples, assim, procedimentos, injetáveis em exonioterapia. Eu acho que era só isso que você fazia? Coloca na linha de baixo. Vai ficar maior currículo? Tem problema. Mas dá uma linha, pelo menos, por experiência, que tá muito confuso. Olhando assim, você não entende nada. Então, dá uma linha em cada uma das experiências. Lembrando, não precisa ser só uma página, tá? Não precisa ser. E eu vi que você colocou bastante coisa de vendedora, vendedora. Beleza. Se você acha que todas foram relevantes, mantém. Mas talvez dê pra tirar as últimas, colocar só que você foi vendedora em 10 de 2010. Tá? Não precisa colocar todas. Né? Coloca mais focado aí nas suas últimas experiências como enfermeira. É uma sugestão. Não que as outras vão ficar ruins, tá? Não é isso. Mas eu acho que pra ele ficar um pouquinho menor só. Sim. Eu também ia falar aqui que ela sempre começou aqui até experiências e cursos e atividades com o nome da empresa, né? Ou da empresa, da instituição, da organização. E não com a... O que ela fez? O nome do curso. Ao meu ver, se ela começasse com o nome do curso, então, por exemplo, aqui, né? Jornada do Enfermeiro Seguro e depois colocar qual foi a instituição, talvez ficasse melhor, assim, né? Mais organizado. Ou o tempo aqui, não sei se isso aí o que você acha, né? Eu acho que nas experiências a empresa tem que vir primeiro, né? Em cima. Mas no curso e atividades de extensão, primeiro curso, depois a instituição que você fez o curso. Perfeito. Seguido da data também. Da data. E a data realmente põe no final? Ou de repente... Porque seria melhor colocar cronologicamente, né? Organizado, assim. Organizada, cronologicamente, acho que é legal. E a data sempre no final. Acho que a data é menos importante, né? Mas tem que estar numa ordem cronológica. Tá. Tá. Aqui, por exemplo, tem 10, 16. Não dá pra entender se é 2016. Acredito que sim. Porque aqui tem ele inteiro, né? 2014. São detalhes, gente. Eu também fico olhando porque eu sou pesquisadora. Mantém o mesmo padrão pra tudo, né? Você coloca outubro. Você mantém outubro. Depois, se não, você coloca 10, né? Então tenta manter sempre o mesmo padrão pra o currículo todo. Sim. E carga horária do curso também, né? Também. Coloca também. Acho que é legal. Eu vi esse aqui, mas não sei se você tá conseguindo enxergar quanto ao Hospital Infantil Sabará voluntário, né? E aí eu fiquei pensando, voluntária em quê? Então, pensando na minha área, eu pensaria o que ela fez, né? Sim. Em que área? Em qual unidade? Se foi um dia só? Que parece que foi de 3 a 8, foi uma semana, né? Pode até explicar um pouquinho qual foi o projeto na frente. Tá tudo bem. Não precisa, né? Eu acho que quanto mais informação você tiver, se for uma informação legal, coloca. Tá. Legal. Vamos descer mais um pouco aqui. Publicação e idiomas. Por exemplo, a publicação, ela tá com uma margem um pouquinho maior. De cima tá com um espaçamento menor. Então, usa o mesmo padrão pro currículo todo. Tem que ser. Pra ele ficar bem bonito e bem limpo, tá? É a sua carinha. Então... Dica de espaçamento. 1.2. Não. 1.2. Sempre 1.2, gente. Legal, legal. 1.2 é algo que a gente não usa e nem, assim, né? Não é comum nas pesquisas. Ele é bem mediano, assim. Ele é... Tá. Pra não ficar também aquele espaçamento enorme, mas 1.2 fica excelente, gente. Tá. Legal, legal. Idiomas. Legal. Perfeito. Quanta publicação, acho que ok. Só fico pensando a entrevista se foi só ela, tá, gente? Se tiver mais autores, né? Que fez a publicação, tem que colocar também. E aqui tá. Acho que é ok. Foi o local, revista, entrevista, tá? Beleza. Acho que tá tudo certo. E idiomas. Legal. Colocou tudo que ela faz, né? Conversação, redação, leitura, escrita intermediária. Eu espero... Não colocou quanto tempo, né? Eu só espero que, se for testar o inglês, ela realmente fale intermediário, consiga se comunicar minimamente, né? Colocou um... Mas eu não sei se vale, sabia? Colocar, assim, se você tem um certificado, beleza. Mas tem muita gente que aprende na prática, tem muita gente que é gamer e aprende na prática o inglês. Então, nem sempre o certificado é importante ou quanto tempo você fez de curso. Eu não sei se... Acho que não há necessidade. Não há necessidade. Porque se realmente for usar, eles vão testar, né? Exatamente. Então, é na nossa área ainda, não é tanto. A não ser que sejam alguns cargos que exijam mais, no fundo. É um diferencial, óbvio, mas... Mas é mais leitura, né? É, mais leitura, assim, de artigos e tudo mais. Ou alguns hospitais que recebem pessoas de fora, né? Os estrangeiros. Então, tem, às vezes... Ah, os alemães sempre vêm pra esse hospital porque é algo cultural e que eles já têm aquele vínculo, né? Com o hospital. Mas, tirando isso, realmente, a gente não usa tanto, né? Mas, como o mundo hoje está, né? Totalmente impossível de andar pra lá e pra cá, realmente, a gente vai, cada dia mais, ter essas pessoas no nosso meio ou nós mesmo viajarmos e ir pra lá, né? É verdade. Então, é bom. Sem dúvida. Muito bom. Me perguntou aqui, a Ingrid perguntou se algum currículo mais moderno, se é interessante. Eu sei que tem alguns que me mandaram, eu tinha linha separando experiência de curso e, enfim, se isso aí você acha que mais ou menos... Eu gosto de currículo moderno. Se você souber dominar a ferramenta, eu acho que é super legal, acho que fica uma carinha bonitinha. Mas, também, não vai ser isso que vai diferenciar esse currículo diante de outros. Eu acho que dá uma dica legal, eu não sei se vocês... Aliás, vocês devem usar, né? O Canva... O Canva é maravilhoso pra fazer currículo. Ele tem modelos prontos lá. Eu não sei se eles usam. Não! Então, gente, é muito legal o Canva. Ele é... Por exemplo, eu uso muito por conta daqui, né? Das redes sociais. Mas, muita gente acaba não conhecendo o Canva. Então, acho que o Canva é legal pra isso. Lá tem modelo de currículo pronto, sabe? Então... E eles são bem... Igual a Ingrid falou, são bem design moderno, assim. Então, é uma... Muito legal. Eles salvem PDF já. Então, eu acho que... Que... É uma ferramenta bacana pra ajudar e fazer um currículo todo bonitinho. Isso aí, Érica. A Érica tá toda antenada. Ah, eu entendi a gente falando. A Carol tá aqui também. Ah, que querida. Mas, eu acho que era isso, gente. Vocês gostaram? Eu amei! Eu também! Ah, eu quero ir embora! Foi muito bom, vamos ficar. Vamos fazer um after no YouTube. After live, eu acho, eu acho. Espero ter ajudado mesmo. E, assim, tô super à disposição. No LinkedIn, pode se conectar comigo. Eu tô ali 100% à disposição pra gente conversar. Podem mandar dúvidas. Vamos se conectar. É isso mesmo. Muito obrigada. Foi muito, muito gostoso. E de muito aprendizado. Porque é uma área que, realmente, a gente não tem tanto conhecimento. não tem nada disso. Normalmente, na faculdade, às vezes, tem alguém que comenta, te ajuda. Mas é muito pouco. É muito por cima, né? A gente tá precisando aperfeiçoar esses currículos aí. Então, agradeço de coração. Perguntaram se a live vai ficar gravada? Vai, gente. Eu vou deixar. Espero que dê tudo certo, né? Que eu falei que eu tô com 4G hoje. Tô preocupada com a conexão. Mas, deu certo. A gente foi até o fim. Então, vamos ver. Acho que vai dar certo. Então, eu coloco gravada aqui no YouTube. Quem não tá no YouTube, vai lá. Quem não tá no grupo do Telegram, também vai lá. Amanhã, eu vou colocar a carteirinha de... Calendário de vacinação que me pediram. Então, eu vou anexar. Então, vão fazendo... Vamos formando esse grupo. Né? Esse grupo interessado em crescer, em aprender. E aí, a gente também vai aprendendo a mexer nas ferramentas aqui. Participando mais. Mas, enfim. Então, é muito bom estar aqui também. Eu agradeço. Vocês que gostaram. Estão elogiando super a live. Muito obrigada, gente. Depois escreve lá na gravação também. Que esses comentários, eles desaparecem. Eles são lindos aqui. Depois desaparecem. Então, a hora que a gente colocar a gravação, vocês vão lá e comentam também. Pra que mais gente chegue até nós. E que a gente consiga ajudar mais gente mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Agora, pega depois na gravação, Bruna. Obrigada, Mar. Obrigada, Maria, pela oportunidade. Foi um super prazer mesmo. E eu tô à disposição. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada por tudo. Por ser minha amiga e por ser essa profissional. Saudades. Saudades. Um beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Sucesso na carreira, viu? É isso aí. Estamos torcendo. É isso aí. Um beijo. Beijo.